Fala meus amigos, eu estou aqui, vou olhar pra tela agora e ver se está gravando, olha só, vocês podem ver, deixa eu focar aqui pra vocês, meu rosto está meio sujo, minha blusa está meio suja, aí está focando, porque eu estava na marcha pra Jesus, estou muito triste, estou muito triste, estava na marcha pra Jesus e deu tudo certo, chegou lá, o Michel da igreja lá onde eu frequento, a gente trabalhou vendendo água lá, eu orei durante, cantei louvor durante a marcha, mas aconteceu uma coisa no final que deixou triste, deixou triste, né, pra ser gente brasileira a gente trabalha duro, pra conseguir um bem material e ver um abençoado, devorador e toma de uma forma fácil e rápida, né, eu não ando de ônibus, não porque eu sou melhor que os outros, mas porque eu batalhei, eu lutei, eu me esforcei, fui humilhado, trabalhei demais pra comprar uma moto nova na loja, como vocês podem ver em outros vídeos aí, tem muitos, muitos, tudo que eu faço sempre é com ela, eu saio com ela, vou resolver o problema com ela, e a última vez que eu lutei de ônibus eu fui assaltado, isso em 2017, começo de 2017 eu resolvi, não, cara, vou trabalhar, vou me esforçar mais pra conseguir comprar um carro ou uma moto, no caso foi uma moto pra me ajudar indo pro trabalho e economizar tempo, e então, a última, e eu resolvi, tô enrolado, gente, porque eu tô um pouco nervoso, mas eu tô calmo, tô calmo, um pouquinho só, nervoso, mas eu tô calmo, e o que aconteceu, eu fui, eu fui pra mais pra Jesus de ônibus, porque eu ia do ponto A até o ponto B, né, só que até chegar no ponto B é um caminho muito longe, então eu tinha como eu chegar aqui, deixar a moto por aqui, depois ia tá aqui no final, e hoje é que eu ia deixar a moto, se eu ia deixar no ponto A aqui, então eu resolvi ir de ônibus, pegar o ônibus aqui, fazer a marcha todinha, quando pegar o ônibus e ir pra casa, e eu fiz isso, né, e na vinda pra casa, aí eu tinha muita gente, muita gente tava voltando pra suas casas, e esse vídeo, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando, vai ficar um pouco longo esse vídeo, e não vai ter edição nenhuma, espero desabafar com vocês, e então eu resolvi ir de ônibus, e eu nunca coloco o celular no bolso, e eu cometi esse erro, eu coloquei no bolso que foi muito rápido, cara, ladrão, muito rápido, e eu coloquei no bolso, e ele, o ladrão, né, foi muito rápido, eu se senti puxando, e na hora que eu olhei pra trás, já tinha uma multidão entrando dentro do ônibus, e o que eu tenho pra dizer pra vocês é que, voltando ao que eu falei, eu não coloco o celular dentro do bolso, eu coloquei rápido, porque eu tava muito, meu corpo tava muito suado, e atrás do celular tem um sensor, e me disseram que pode queimar, e eu coloquei rapidinho ali, foi rápido, e fui roubado, é compensar que eu falo isso, que eu fui roubado no celular que tinha todas as minhas fotos, mas eu não vim chorar pra vocês, eu vim dizer que, uma frase que é bem comum, uma frase bem conhecida, que eu vivo também ela, né, que diz assim, que tem um homem pra tirar, e Deus pra me dar, eu sei que o celular era caro, de última geração, era o J6, o J6, o último lançamento, e era top, isso era top, eu poderia fazer tudo que eu quisesse com ele, ele nunca me deu problema, e tinha minhas fotos dentro, tinha tudo, mas ele tava bloqueado, então ele vai poder usar o celular, mas não o que tinha dentro dele, mas eu quero dizer pra vocês que, se tem Deus pra nos dar, a gente não tem que se abater, se abalar, eu creio que Deus, ele, todo dia nos dá, livramento, nos dá força pra gente conseguir, aquilo que a gente tanto quer, e eu acredito que ele vai me dar força, e também fazer com que eu não cometa mais esse eu, entendeu, é muito triste, né, é, mas a gente tem que levantar a cabeça, e acreditar naquilo que Deus pode fazer, naquilo que ele vai fazer, e é nisso que eu acredito, mas ele pode ter derrubado o meu celular, ele pode ter até roubado meus arquivos, meu cartão de memória de 16 gigas, que eu tinha comprado, e poderia, ele poderia até levar isso, mas não levou uma coisa dentro de mim, não levou a minha fé, não me levou, não levou a confiança que eu tenho em Deus, entendeu, que Deus abençoe ele, que Deus faça dele, sei que um dia ele possa se arrepender, que não seja tarde, e é isso aí, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é mais um desabafo que eu quero dizer pra vocês aí, mas eu tô triste porque, não, não perdi contatos, porque graças a Deus, um dia tem o Google, o Google, pode fazer backup, pode fazer backup, então eu não perdi nada, que eu acho que saiu perdendo foi o próprio ladrão, que perdeu ali a credibilidade, entendeu, porque Deus ele vê, entendeu, Deus ele vai amar o cara, mas eu creio que Deus tá triste com ele, realmente, Deus ele tá triste, entendeu, mas é isso aí, eu acredito em mim, acredito em Deus, que ele pode dar força pra eu conseguir outro, até melhor, e já tá em 6 minutos o vídeo, mas é isso aí, desculpa eu tá tomando o tempo de vocês, eu tenho pouco escrito, mas o suficiente pra entender o meu lado, e é isso aí, que Deus nos proteja, nos console, nos abençoe, foi mais pra Deus, isso foi muito bacana, nos próximos vídeos aí, vai ter tudo de uma forma bem bacana, que eu gravei na minha GoPro Hero 7, de graça a Deus, tava na minha bolsa da câmera, então ele não roubou, então todos os vídeos que eu gravei estão aqui, eu gravei poucos vídeos, pra colocar no Instagram e no WhatsApp, é isso aí, caso não nos vejamos mais, bom dia, boa tarde, boa noite.